Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa. Estamos aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo, num domingo belíssimo. Bairro Canto do Forte ainda galera, na avenida Castelo Branco, à esquerda aí galera se exercitando. Um dia belíssimo, tá lotado já a praia logo cedo, hein? Vou fazer mais um registro aqui da região pra vocês, aproveitando que eu estou a trabalho neste ensolarado e belíssimo dia de calor. Estou aqui na altura da esquerda do castelinho de areia, parece areia mas não é né, obviamente. Não dá pra pegar muito bem aí com... Infelizmente não dá pra pegar com o suporte da câmera, essa melhor imagem. Porém, seguimos. 40 por hora, avenida Presidente Castelo Branco, rapaziada. Muitos banhistas, muitos turistas. Já logo cedinho na rua, tá certo, pra aproveitar o domingão de sol. Calçadão aí, galerinha fazendo uma atividade física. Tá, a cidadezinha tá bem limpa, bem organizado, pelo menos os trechos aonde eu passei até agora. Gravei vídeos recentes também, ali na avenida Marechal Malet e na avenida Paris, pessoal. A hora que tiver um tempinho, dá uma olhada lá, confiram os outros vídeos aí da região. Vamos explorar todos os caminhos de sampa possíveis e inimagináveis. Vamos que vamos, vamos galera. Show de bola, show de bola. Só aqui na suavidade e tranquilidade. Passamos aí de novo na esquina da avenida Paris. Retratei ela recentemente em outro vídeo, no seu trecho completo. A belíssima avenida Paris, por sinal. Que lugar bacana. O pessoal colocou bastante faixa elevada aqui na região, que não havia, né, sinal. Infelizmente, muitas vezes os motoristas não param, né. Tem que ser nesse esquema aí pra galera dar um brake. Bastante quiosque montado à esquerda aí também. Nessa altura aqui tem uma pista de patinação, que chique, hein. Que é um trecho de 30 por hora. Vou fazer o retorno ali um pouco mais à frente. Pra registrar a vibe do lugar pra vocês. Obviamente por ser orla da praia. Tem prédios aqui com vista privilegiada. Uma região também com predominância comercial, né. Muitos bares, restaurantes. Tem igreja também. Tem imobiliária. De tudo um pouco. Farmácias. Sorveteria. Sorveteria Bariloche ao lado do Capitão Bar. Se tem um cara que conhece muito de Praia Grande, esse cara é um amigo meu chamado Thiago Henrique. Do canal Speed 87. Se puder dar uma moral, sigam lá o canal do Thiagão. O cara é especialista em Praia Grande. E região. É quase um caiçara. Tá bonito demais. Tá show de bola. E a praia já está bem cheia. Embora eu não consiga, aqui com a perspectiva do carro, mostrar pra vocês. A faixa de areia já está bem cheia. E aproximadamente 10 horas. Isso mesmo, 10 horas em ponto. Horário local aqui. Horário de Brasília, galera. Um hashtag mini trânsito. Não sei o que que tá rolando. Vou dar um corte aí pra não ficar muito chato o vídeo. É um trecho bem em frente aqui ao Mercado Extra, né? E eu dei sorte de que eu dei o corte no vídeo bem no exato momento que começou uma sinfonia aí de buzinas. Então captei aí a vibe no momento certo. Consegui evitar isso. Mas já está tudo fluindo muito bem aqui. Lembrando que eu apenas estou voltando no sentido oposto. Essa belíssima orla aqui em frente à avenida Presidente Castelo Branco. Estou voltando no sentido forte Itaipu. Região aí do bairro Canto do Forte, tá galera? Pra ser mais específico. E deixar pra vocês aí o máximo de referências bacanas da região. Tentar dar um foco maior aqui à direita. Pra vocês pegarem um pedacinho da orla lá da praia. Até que ficou chique. O meu suporte aqui do celular não é dos melhores. Porém, o modo improviso aqui, improvisation, ficou bacana. Um dia lindo também. Dei sorte pra caramba de conseguir fazer um trampo aqui na região. E aproveitar as belas imagens da região. Como diria o meu outro amigo também. Um dos maiores motivadores e inspiradores pro canal Sampaways existir. O famoso bigode, bigodeira. Mestre Ailson do canal Novidades na Estrada. Parabéns aí, Ailson. 12 mil inscritos no canal dele. Em breve, se Deus quiser. 13k. 13 mil. E Sampaways, se Deus quiser, até o final do ano. Quem sabe a gente chega nos mil inscritos, né? Pra isso, galera, conto com vocês, com o apoio de vocês. Se puder, mais uma vez, peço encarecidamente. Deixa o like aí nesse vídeo. Curta. Compartilhe. Comente. Se você gosta da Praia Grande, se você visita a Praia Grande, tem alguma dica. Fala, Guilherme, quero que você grave em tal lugar. Deixa aí nos comentários. Se uma vez que eu voltar na região, eu prometo que faço a minha parte. Tento gravar pra vocês. Que a voz dos inscritos é a voz de Deus, né? Então, estamos aí. Sempre que possível, tá? Pra ficar bem claro. Eu vim aqui a trabalho. Embora o dia esteja perfeito, maravilhoso. Uma benção mesmo de Deus. Estou aqui a trabalho, galera. Não tô no hashtag modo passeio, né? Então, eu aproveito a região sempre que eu venho a trabalho e gravo dentro do possível. Com a maior qualidade possível. E espero que vocês gostem. E acompanhem e se mantenham aí inscritos no canal. Aqui tem o Monumento do Exército, né? Uma alusão aí a um canhão. Obviamente, por estarmos próximos a... Forte Itaipu. Mas vou fazer o retorninho aqui. Não vou entrar na Gaspar Viana. Vou voltar aqui. Modo Touristation. E é isso aí, galera. Mais um vídeo gravado na região. Espero que vocês tenham gostado. Meu tempo aqui também é escasso. Então, eu vou gravando aos pouquinhos dentro das minhas possibilidades. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!